E aí galera, aqui é a galera escrevendo, pô Lemão, como é que você faz, né, para estar com esse corpo aí sempre sarado, fitness, né, sempre marvinho e tal, mas aí, né, uma das partes é a questão de exercício, né, para fazer um tempo uma flexão, aí a gente aproveita a ver com o visual de esse barra para ele, para ele estar estimulando e fazer um exercício, né. Então, vamos lá. Aí, pô, o ideal é que você está fazendo sempre três séries de 25, eu fiz aqui a primeira série para estar mostrando para vocês aí, aí eu vou dizer o ideal é estar seguindo a sequência das pelo menos três séries de 25 para estar chegando naquele resultado. A cada série que passa dá para ver que o corpo dá aquela mudada já, dá uma diferença já, então o ideal é que faça isso daí pelo menos umas três a cinco vezes por semana.